E uma residência foi invadida por ladrões entre as três e meia da tarde da quarta e às oito e quarenta da manhã de quinta-feira no bairro Florestal, em Lagiado. A vítima mora na rua Zélia Maria Bixeker e relatou à polícia civil que foi arrombada uma porta-janela dos fundos da moradia que dá acesso ao sótão. Os criminosos quebraram o gesso tendo acesso ao interior da casa. Do local foram levados três televisores, um aparelho decodificador, dois aparelhos GPS, dois relógios de pulso, além de dois óculos de sol, diversas roupas e uma caminhonete Outlander. Aqui de cor prata, a placa é IUF9859, aqui de Lagiado. O veículo foi encontrado incendiado na madrugada desta sexta-feira no bairro Jardim do Cedro.